Oi gente, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam muito bem. E hoje eu tô aqui nesse vlog pra gravar um vlogzinho daqueles que eu saio por aí e mostro pra vocês o que é que eu vou fazer. Hoje eu estou indo conhecer a Pico Ruxas, eu acho que é assim que fala, mas é um lugar, é uma doceria, enfim, eu não sei se é uma doceria, mas tem várias coisas lá pra você poder comer. E aí é todo rosa, tipo, muito rosa. E aí tem uns cantinhos instagramáveis, então hoje eu estou indo lá, né, super longe, mas tô indo porque, assim, adorei. Nem sou fã tão assim de rosa, mas tô indo. Então hoje eu vou gravar isso pra vocês e vamos lá que eu quero que vocês me acompanhem nessa. Como eu falo pra vocês, eu gosto muito de gravar esse tipo de conteúdo pra mostrar lugares novos, então eu quero tentar fazer isso ser um pouco mais frequente aqui no canal, tá? Então bora lá, eu vou mostrar tudo pra vocês, vou mostrar os valores, vou mostrar como que é o lugar, então se você tem curiosidade, se você mora em São Paulo ou vai vir pra cá, já fica aí uma desculpa do lugar. Se for legal, óbvio, né, então é isso. Fica nesse vídeo e bora lá. A gente já andou tanto que eu achei que não era necessário nem mostrar, porque, meu Deus, o rolezão que a gente deu foi exageradamente. Mas tivemos um avanço hoje, hoje a gente não se perdeu, o que é um milagre, porque a gente sempre se perde nos vídeos desse canal, quando a gente tenta ir pra algum lugar. Olha, gente, chegamos, é ali. Olha só como é lindo e muito rosa. E o armei. E o armei. E aí, Aline, você tá gostando do rosa hoje? Hoje ela tá... Mentira, você tá gostando dos rosa sim hoje. Ela tá adorando. Olha isso, calma que eu vou mostrar pra vocês. E aí, Aline, você tá gostando do rosa hoje, óbvio, né, 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 você tá gostando do rosa hoje. Então chegamos, já fomos escolher nossa mesinha e aí tá o cardápio. Tem bastante doce, uma grande variedade de doce, não tem tanta coisa salgada. E os preços variam tipo de 5 a um valor mais altinho, mas nada muito exagerado. E aí você pode optar, né, só por comer doce, mas no caso como a gente tava com fome, né, porque a gente já tinha ido direto logo cedo pra lá, então a gente optou por mini coxinhas e mini bolinhas de queijo pra depois começar com o doce. Aí eu peguei essa limonade da Ana, que é caramelo salgado com a limonada de morango, e também peguei essa pico cream que fala, que é com Nutella, Oreo, achei sensacional. E aí eu vou achar o que você tem. Eu vou achar o que você tem, né, eu vou achar o que você tem. Bom, galera, estamos indo embora, acabamos de encher nossos buchinhos. Nós gostamos, muito pela experiência das fotos, porque eu deixei aí passando pra vocês, tipo, as fotos que... Eu acho que eu deixei. Editora, que sou eu, por favor, coloque as fotos antes de começar essa parte do vídeo. Então, enfim, é bem legal pra tirar foto. É isso, mas a experiência foi muito legal. Eu achei bem fofíssimo o lugar, e vai render fotos. Finalmente, dessa vez eu consigo tirar fotos, porque eu nunca consigo tirar fotos. Agora é um milagre divino eu conseguir tirar fotos, mas é isso. É isso, estamos indo pra casa. Queríamos ir no Soesco e Pompeia, mas não sei, estamos meio com preguiça. É isso, estamos indo pra casa. Triste, só militária, mas conseguimos entrar no Soesco e Pompeia. Tô feliz. Tchau. 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 Tchau.